Seja bem-vindo, invocados! Hoje, galera, trazendo mais um vídeo de Oframe. Se você gosta do canal, já deixa aqui de like. É nóis, meu irmão. Hoje é mais uma daquelas sexta-feira que vem o Baro. E hoje o Baro tá especial. Já fui lá dar uma olhada e eu vou mostrar pra vocês. Eu vi logo assim que chegou a mensagem aqui. Já tava logado no jogo, esperando o nosso querido Baro. E vamos lá, meu irmão. Vamos dar uma olhada nas coisas do Baro. Se você não sabe como chegar no Baro, vem aqui em alertas e vai ter o Baro. O Baro tá localizado lá em Plutão. Se você não tem Plutão liberado, eu aconselho que assista o Nubia Pro e você vai conseguir liberar todos os planetas. Eu vou deixar o link da playlist do Nubia Pro aí na descrição. Agora vamos lá no Relay, olhar o Baro. Bem, já chegamos aqui no Relay e vamos direto no Baro, cara. Nossa Senhora, eu botei aqui o Nidus Speed pra ficar fazendo a Capture lá, pra farmar as Relíquias do Rino. Então realmente ele ficou um Speed geral, cara. Aqui trava muito pra mim, mano. Vamos dar uma olhada no Baro. Bem, antes de falar sobre os itens novos, eu devo ressaltar que tem vezes que eu gravo o Baro apenas pra mostrar coisas novas, pra galera do console também ter noção do que pode vir pra eles. Então isso pode ajudar em geral na comunidade. Tem duas coisas novas que chegou no Baro. Que é esse Kitter Extensil, que é uma personalização... Você pode personalizar seus aposentos com esta estampa única. Isso aqui é muito legal. É uma coisa única, né, velho? E tem um Prime Kick Drown. Prime Kick Drown, cara. Que é mais 88% de velocidade de recarga pra pistola. Isso também é um Prime de novo. Tem o Prime Hit Charger, o Prime Sleep Magazine, o Prime Taz de Crack, que é muito bom pra quem quer usar as pistolas aí de crítico. Tem a Prisma Dual Cleavis, que vai ajudar na sua maestria. Isso aqui é muito bom também. Vai ajudar na sua maestria, cara. Você upa e ganha uma maestria aí. Tem essa armadura do Baro que também eu gosto muito. Tem a Máscara, a Sindana, um skin pra amantes. Tem o Fogos de Artifício, tem o Espectro do Bombarde e tem a Areia de Inaros, que eu aconselho você a comprar pra fazer essa quest, porque o Inaros é muito bom. E isso são as duas coisas novas que chegou. É a estampa do Inaros, a estampa do Inaros não, a estampa do Baro e o Prime Kick Drown. São duas coisas novas. Eu vou mostrar a diferença do Prime Kick Drown pra o normal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Kick Drown. Aqui, ó. Kick Drown. Nossa, deixa eu linkar aqui e vamos ver a diferença. O Kick Drown normal é 48% e o Prime D é 88%. Então isso aí faz uma diferença absurda. Só queria mostrar isso. Eu espero que a galera de console já fique sabendo que tem duas coisas novas que vão chegar no bar. Então fique preparado pra comprar o seu. E caso você não tenha o Prime de Hit Charge e o Prime Tide Crack, compre, porque vale muito a pena esses dois mods. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. É nóis. Tamo junto, invocados. Sempre acompanhe aí o Nubia Pro, caso você não tenha todos os planetas liberados. Porque isso ajuda muito a você comprar esses itens do Baron. Então é isso. Tamo junto, invocados. Valeu, comunidade foda. Fui! Tchau! 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 Obrigado.